Felhos Together Review, lançamento Honda CB1000 2022, principais diferenças do modelo antigo, se você não assistiu o review que eu fiz, está aqui embaixo na descrição, entra lá, que aí muita coisa da ficha técnica você vai achar, não que eu não vou colocar aqui, fica tranquilo, essa moto aqui ela tem um estilo único, a Honda colocou New Sports Café, onde você tem uma mistura do clássico, do Sport Touring, que é aquela pilotagem mais ereta, mais confortável, então o prazer de dar aquela tuxada e ter um motor que responde muito bem, ela junta muita coisa bacana e inclusive uma ciclística que se chegou na hora das curvas você também vai conseguir fazer, então aí você tem toda uma tecnologia no estilo mais clássico, que eu acho bem interessante no encaixe, no modelo anterior eu já gostei e esse aqui trouxe alguns pontos que eu tenho certeza que vai melhorar, vamos lá, primeira coisa muito positiva, as rodas, o formato agora ajuda muito no efeito giroscópio, então a mudança de trajetória nessa moto está mais fácil, no modelo anterior já era bom, aqui a gente tem agora uma diferença, outro ponto, as tampas diminuíram o tamanho, ficaram na mesma harmonia na pintura do quadro B, estão tudo prateado aqui em cima, só que não perdeu a função aerodinâmica, então ela consegue fazer o mesmo fluxo, mesmo menor no detalhe aqui, mas se você olhar por aqui você vai ver o caminho e aí isso também é bom, porque quando a gente fala uma moto naked, a gente tem uma certa instabilidade na dianteira e aí quando você tem uma roda nova, um fluxo, o entre-eixo dela que é longo, isso tudo faz com que a moto fique muito confortável, muito segura na pilotagem, o outro ponto, não sei se vocês lembram, é que a pinça a pinça traseira é pistão duplo, isso também ajuda na estabilização do feio traseiro, tá? Aí agora na parte dianteira, a gente tem um farol com uma mudança onde ela era redonda, agora ele tem um formato de ferradura e vai para baixo do painel, sistema inteiro em LED, tanto dianteiro quanto traseiro, vocês lembram que quando você toma um surto, dá aquela frenagem e pá, ele ligava o pisca-alerta, né? Para avisar ao redor, ó, deu ruim aqui, e agora ela traz também o desligo automático do pisca-alerta, eu não sei se fala assim, mas o que acontece? Você liga lá o pisca, quantas vezes você não esqueceu de desligar? Quando ela sai do ângulo, ela desliga, luxo, né? Então agora isso foi uma vantagem bacana desse sistema. Outro ponto positivo que a gente tem aqui, é que mesmo atendendo o Promote 5 Euro 5, teve um remap aqui, na parte da SCU, e esse motor ganhou 1.4 cavalo, e o torque agora também ganhou um pelírio, você gostou do pelírio? Que saiu de 8.000 para 8.250, então agora a gente tem 142,8 cavalos a 10.500 RPM, com um torque de 10,2 a 8.250, e antes era 8.000. Então é uma diferença sutil, mas que faz um conforto na pilotagem, principalmente para quem gosta de usar uma marcha única, porque daí você vai ter um fôlego um pouco maior, a entrega um pouquinho mais suave, com uma eletrônica que o pacote é bem completo, então tudo isso favorece numa pilotagem mais tranquila, sem perder aquela patada da galera que gosta, porque a gente está falando aqui do motor de CBR 2012, o 998 cilindros cúbicos, e você tem o controle da máquina, então isso é bem bacana. Suspensão, manter os seus cursos, certo? Tanto dianteiro quanto traseiro, aí aqui você sabe aquele esquema da pré-carga de um lado, e o hidráulico do outro, retorno e compressão, que você consegue um ajuste muito fácil, simples, e de uma forma que, mesmo em frenagens fortes, do jeito que ela está aqui, você não tem aquele afundar bruto, você tem uma coisa suave, então você consegue fazer um setup bem bacana aqui, e fácil, sem ter qualquer tipo de problema, com uma chave de fenda ali você resolve a sua vida. Aí a parte aqui do tanque, manteve-se a questão da capacidade dos litros aqui de combustível, e o peso, com todas as diferenças, também manteve-se o mesmo. A altura, distância do solo, ganhou 0,03, era 830, agora 833 milímetros. E a gente tem um modelo que é bem diferente aí, em algumas questões, e eu quero mostrar para você também. Black Edition. E aí, filhos? Agressiva, né? Sensacional. Bom, o que ela tem de diferença? Tem esse detalhe aqui, que faz um acabamento no farol para você estar assim, certo? A parte das tampas aqui escovadas em preto, quadro B em preto, monoposto. Então você tem uma questão do banco do garupa, e se você quiser você põe esse aqui, e anda só você. E aí, quer queira, quer não, acaba tendo uma aerodinâmica, porque esse ressalto aqui de rabeta, ajuda. Kickshifter, com sensibilidade que você muda no painel. Kickshifter de fábrica é um luxo, né filho? Você sabe que o corte é bem mais preciso, a forma dele fazer todo o funcionamento é legal, e isso, quer queira, quer não, você pega um cara que não tem, dá um up na frente aí, né? Você sabe, na hora do ligar a música, café rei, você liga a música, ela deixa tocando, sai para o grife, quem chegar antes da música acabar, ganhou. Então, com o kickshifter você ganha. É um segundo na pista mais rápido. E o outro detalhe que é bem legal, é que aqui a parte do cromo da bengala é preto. Então, cara, ela fica muito invocada. Lógico, o custo de suspensão é o mesmo, o tamanho dos discos dianteiro e traseiro é o mesmo do outro modelo, que é o mesmo do modelo anterior, mas aí você tem aqui uma parte visual com o kickshifter aí, que você controla a sensibilidade no painel, uma rabeta no detalhe, que fazem um desenho da moto mais bonita, né? Pô, fala, eu tô do preto, sou suspeito, eu gosto de moto preto, olha aí que animal. Fica animal, vai falar que não. E agora eu quero mostrar pra você o painel, que também mudou. Ele é TFT, antes era LCD, agora TFT, com várias funções. Vou te mostrar. Inclusive o Road Sync, que você vai agora escutando uma música, falando, mensagem, ligação, vendo o mapa. Tem bastante coisa aqui. Olha isso aqui. Animal, né? RPM, combustível, velocidade. Aqui os controles da eletrônica. Tá no pezinho. Consumo médio, consumo constante. Você consegue mudar tudo aqui. Marcha. Então, é um painel muito completo. A parte de eletrônica, no Sport, entrega total da potência, mínimo de freio motor, mínimo de controle de tração. Você tem o Standard, que é uma entrega média, freio motor médio, controle de tração médio. O Rain, que é potência bem baixa, freio motor médio, bastante controle de tração. E o User, que você configura do jeito que você quiser. Aí aqui você brinca. Então, você tem aqui os de fábrica e o que você vai mudar da forma que você bem entender. Outro ponto maravilhoso é isso aqui. Agora você brinca com o painel. Então, você tem o estilo, você tem o kick shifter, shift point, pra mudar a marcha, lembra? Você consegue configurar aqui. E esse display aqui, que eu achei luxo. Agora você tem opções do que você mais curtir. Você tem uma moto que ela é clássica, mas eu quero um painel racing. Tá aqui, ó. Pronto. Vou mostrar os quatro. Aqui valorizando o RPM, a velocidade e a marcha. Aqui também, num outro modelo. E aqui num estilo mais clássico ainda. Mas esse dois, pra mim, ó. Cara, é o tchan, ó. No Havaí. Olha isso aí. Animal, né? Então, é uma eletrônica muito mais completa. Um painel bem atualizado. E você também agora tem o road sync. Tanto na Black Edition, quanto no modelo normal. Vou mostrar no outro pra vocês. A gente fez um bem bolado aqui, ó. Você imagina que é seu capacete. Então, um de cada lado da orelha. O microfone. O celular. E ele já tá conectado aqui pro Bluetooth, certo? Tá. Vou sumir com isso aqui. Daí você vai entender. Pronto. Então... Para aproveitar ao máximo o Honda Road Sync, pressione e segure no lado esquerdo para mudar para o modo Honda Road Sync. Você vai tá ouvindo isso. Não sei se você ouviu, ficou baixo. Mas ela vai te orientando também. Bom, lógico que com a moto parada você pode vir pelo celular aqui e fazer as coisas. Mas aí você começou a dar o rolê com a moto. Então, você não vai ficar com o celular aqui e tal. Você não vai ficar. Então, eu vou guardar o celular. Muito bem. Vamos só com o capacete. Se liga. Aí eu venho manuseando aqui na lateral. Eu tenho navegação. Ah, eu preciso mandar uma mensagem pra alguém. Beleza. Vem aqui. Chamada. Não. Mensagem. Ótimo. O que que você precisa... Se liga. Pressione no lado direito para iniciar busca de contato. Espera que você vai entender uma coisa. Diga o nome do contato depois do sinal. Alfred. Já achou. Ó lá. Quer ver? Vou abrir aqui. Pera aí. Se liga. Hã, filho? Luxo, né? Bom, o que que aí você vai fazer? Você vai falar a mensagem. Depois que você fez isso, você vai confirmar aqui na lateral. Mensagem de voz. Pressione no lado direito para iniciar mensagem de voz. Diga a sua mensagem depois do sinal. Olá, Alfred. É apenas um teste. Obrigado. O que que ela vai fazer aqui, ó? Ela vai digitar isso e mandar pra ele com uma mensagem. Olha que luxo. Então você consegue mandar, atender uma ligação, tipo, curtir o seu rolê. Pô, um GPSzinho aqui é bacana, né? Uma orientação no GPS. Ó, se liga. Vou voltar lá na tela principal. Mensagem. Você pode escutar música, chamada, ó, volta pra navegação. Então, tudo isso, inclusive, você vai tendo a orientação no ouvido, né? Ó, curva pra direita, curva pra esquerda, etc. Então, é uma atualização muito bacana que vai ajudar você aí nas suas viagens, no seu rolê, até mesmo no seu dia a dia. Tudo depende de como você vai usar essa moto aqui pra facilitar as necessidades aí. Filhos, é isso. Espero que vocês tenham gostado. CB 1000 2022. Deixa um like, se inscreve se não é inscrito, ativa o sino e me fala aqui embaixo. Comenta, o que que você achou? Tio Guadinha. Tio Guadinha. Tio Guadinha.